E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostar pelo celular, né? Será que é possível ser lucrativo apostar sem computador só através do celular? Eu vou falar nesse vídeo de hoje tudo que eu acho sobre isso e minhas experiências também e falar formas que você pode pra aproveitar melhor o uso do seu celular nas apostas esportivas, beleza? Antes de eu passar o conteúdo aqui quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá, entendendo aqui um pouco o meu público do canal, eu acabei enxergando que boa parte da galera que assiste meus vídeos, que é inscrito no canal, assiste só pelo celular, né? É só pelo celular e não pelo computador e eu sou um cara que utilizo muito o YouTube, principalmente no celular também, eu gosto de assistir muito vídeo no YouTube pelo celular ao invés do computador, né? Porque aí eu deito, assento onde eu quiser, fico aqui com o celular, viro a posição, boto fome de ouvido e vou assistindo um monte de vídeo no YouTube, o YouTube vai recomendando vários vídeos pra mim, né? E eu vou assistindo, eu sempre fui muito fã do YouTube desde 2010 lá, quando o YouTube chegou, quando começaram os canais no YouTube e eu sempre faço vídeo pro YouTube desde aquela época Mas hoje, percebendo que meu público é maioria pelo celular, não é só o público que assiste o canal, mas também o público que aposta em geral A maioria das pessoas acessam as casas de apostas pelo celular, a maioria das pessoas apostam pelo celular, a maioria das pessoas analisam jogos pelo celular E a maioria das pessoas também assistem jogos pelo celular, né? Então quais são os aplicativos que eu preciso ter, né? E será que o computador é essencial mesmo? Tem muita gente que pensa por aí que ao ver um desktop top como o meu aqui, eu tenho três telas, um PC gamer, mouse, teclado mecânico, um monte de LED e tal Mouse gamer, teclado mecânico e caixinha de som gamer também, vários LEDs, muita gente acredita que esse é o ideal pra se fazer aposta esportiva Mas não pense que é assim não, viu? Eu fiz muito tempo após esportiva só pelo celular Depois foi que eu vim arrumar um notebook emprestado do meu padrasto, ele me emprestou o notebook dele E aí eu comecei a gravar vídeo pelo computador e comecei a analisar jogos pelo notebook Mas foi muito tempo pelo celular e eu sei bem como é isso, né? O que você precisa ter pra poder fazer isso, né? Não pense que você precisa ter um computador, muita gente acha que precisa juntar dinheiro pra comprar um computador Só que você pode fazer muita coisa pelo celular e eu até hoje eu faço muita coisa pelo celular, né? Pra quem não sabe, eu tenho família no interior, eu fui criado no interior, no meio do mato mesmo, na roça E lá, no povoado que eu morava, não tem nem internet, né? E aí tem internet de uma operadora só E aí eu tenho dois celulares, eu roteio o celular, a internet de um celular pro outro e acabo usando a internet lá Mas lá eu não tenho, né? Pra acompanhar jogos é tudo pelo... Eu abro o site da Unwated Bet, olho as estatísticas Abro o Sofá Score, baixo o Resultados.com no celular Esses três aplicativos, né? A Casa de Aposta, Resultados, Sofá Score e pronto Ali eu analiso o jogo dali mesmo, né? Tenho minhas planilhas tudo no Drive, né? Eu coloco no computador e no celular Eu tenho acesso também aqui no celular, né? Baixo o aplicativo do Premiere pra assistir Quando eu tô no interior, quando eu tô na casa de alguém que não tem Sky Que não tem, claro, TV ou Oi TV Porque na minha casa tem Então eu baixo o aplicativo aqui, ó E fico usando tudo no celular Assisto jogos Quando é Vazia, eu baixo o My Cujo Assisto no celular também Quando é pra acompanhar as estatísticas Boto tudo no celular Quando é pra precificar jogos Eu tenho minhas planilhas tudo no Drive Abro no celular Quando é pra salvar alguma coisa Pra salvar alguma coisa Eu salvo no meu WhatsApp Eu mando uma mensagem pra mim mesmo No WhatsApp ou na nota do celular E faço tudo por aqui Então não pense que você precisa de um computador ou não pra fazer isso Muita gente deixa de não ter uma banca e compra um computador E ficar apostando com uma banquinha de 50 reais Cara, se você puder ter um celular bom, mais ou menos, pra você fazer apostas Com o celular mesmo você desenrola E basta esses aplicativos Não fique querendo inventar, não Ou cair na onda desses apostadores por aí Porque eu tenho um desktop top, né? Eu tenho um notebook bom, eu tenho um computador bom Porque eu gosto e eu tenho condições pra ter Mas se eu não quisesse ter, eu não teria não Se eu teria só um notebookzinho e pronto Levava pra qualquer lugar e ia ser até melhor Ou um tablet mesmo, né? Não fique pensando que você precisa de computador pra ser lucrativo, não Pode fazer pelo celular Já te mandei aqui a real Já te disse como é que eu faço também quando eu vou pro interior E eu vou muito Agora que eu tô comprando o sítio lá Agora que eu vou mesmo Todo final de semana eu tô indo E eu faço tudo aqui pelo celular Beleza? Então é isso Essa é a dica de hoje Fica ligado aí Não dá uma de besta não pra se amostrar Porque senão você acaba se perdendo Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau